Qual a posição do Cruzeiro na Liga? Porque o Cruzeiro era da Libra, foi para um bloco independente, esse bloco independente hoje negocia os direitos de TV com a Liga Futebol Forte. Qual é o pensamento do Cruzeiro especificamente sobre o modelo de negócio mais adequado? O modelo de negócio mais adequado seria os 20 clubes da primeira divisão, os 20 clubes da segunda divisão se entenderem e venderem de maneira unificada os direitos. É impossível isso acontecer, na minha visão, no curto prazo, por conta de divergências históricas entre os dirigentes, entre os clubes. Tem sido muito desafiador você sentar na mesa com todo mundo e caminhar numa mesma direção. Então, o que aconteceu foi criação de blocos e uma negociação muito provavelmente para esse ciclo de 2025 até 2030, então um ciclo de cinco anos mais ou menos, vão ser dois blocos independentes negociando seus direitos ali em conjunto. Nos alinhamos com Botafogo, Vasco, Curitiba, num bloco intermediário, mais alinhado com o Forte Futebol para fazer essa negociação. Estamos confiantes que vai ser um ciclo de crescimento, o mercado, a gente vê isso fora do Brasil e os mercados também e o que está acontecendo dentro do Brasil, principalmente se você olhar, por exemplo, como é que tem sido comercializado o Campeonato Paulista, as evoluções que têm acontecido, a ideia é que seja um ciclo de crescimento. A gente tem muita possibilidade também de empacotar um produto para vender para fora do Brasil, que hoje é praticamente a receita muito, muito baixa para fora do Brasil nessa venda desses direitos, então estamos confiantes que essa negociação em bloco é um passo intermediário para uma junção lá na frente e a formação dessa liga. O que levou o Cruzeiro a fazer esse movimento de deixar a Libra e se colocar num bloco intermediário? Olha, as discussões na Libra não estavam acontecendo na velocidade que a gente gostaria e a gente tinha algumas críticas também em relação à forma como estava sendo desenhada a governança da liga. Então a gente encontrou, principalmente no grupo de investidores que estavam alinhados ao forte futebol, uma velocidade adequada na nossa visão e também um pensamento do ponto de vista de governança muito mais próximo com o que a gente acreditava que deveria ser feito. Então as conversas foram super produtivas, a gente tomou essa decisão de sair da Libra, criar esse bloco independente e a partir daí começar essas negociações.